Olá, tudo bem? Eu tô abrindo agora o diário da minha 18ª semana de gestação. O que eu quero te contar sobre essa semana é que, na semana passada, com 17 semanas, pela primeira vez, eu senti uma mexida um pouco mais intensa. Na realidade, eu vinha sentindo o bebê. Eu falei, o bebê é a bebê. Eu ainda não acostumei. Isso é uma outra coisa que eu vou abordar, mas eu ainda não vinha sentindo mexidas intensas. Elas eram umas tremidinhas, umas coisinhas muito suaves, que eu sei que eram o bebê, porque eu já vivenciei isso em gestações anteriores. Porém, era aquela fase ainda que outras mamães, especialmente de primeira viagem, ainda podem ficar na dúvida. E na semana passada, sentada no meu computador, fazendo os meus posts do blog, e, de repente, eu comecei a sentir um empurrãozinho, assim, um pouco mais intenso. O que me levou a chorar de emoção. Acredite! Eu não vou chorar aqui de novo, não! Mas era assim, tipo, meu Deus, minha filha, você tá aqui me chutando, que alegria, sabe? Que felicidade! Eu só pedi, assim, não para não! Me chuta mais! Pode me chutar! Eu brinco que eu quero que ela me dê muita voadora, muito soco, muita cotovelada, muito empurrão, porque é delicioso essa sensação de sentir que tá mexendo. Depois de tudo que eu vivi, assim, a alegria é quadriplicada, porque foram três tentativas e veio na quarta, né? Então, é uma alegria quadriplicada. Sobre falar minha bebê, é muito estranho pra mim ainda, porque as gestações de todas as mulheres, de maneira geral, a gente sempre se refere ao bebê como o bebê. Tá esperando o bebê? Meu filho, meu bebê. E aí, eu me peguei na revelação de que é menina, mas ainda eu não consegui me habituar, é muito maluco isso, porque eu tenho dois meninos. Independente de saber o gênero, até saber se era masculino ou feminino, eu continuava o meu bebê, o meu bebê, o meu bebê. E depois, nas minhas duas gestações, que eu sabia o gênero, eu dava sequência no meu bebê, meu bebê, meu bebê. E agora, a minha bebê, isso ainda é muito estranho. Eu tenho tido algumas dificuldades, às vezes, quando eu vou falar a bebê, a grandinha, ela, sabe? Ainda é estranho, é muito louco isso. Eu não sei como que foi com você, mãe de menina, quando você descobriu que era menina, se você já começou a minha bebê, a bebê, a bebê, porque, pra mim, bebê é meio que aquela coisa de anjo sem gênero, e aí, quando virava menino, era o bebê, e continuava o bebê, seguia o bebê. Eu estou me pegando ainda nessas de o bebê, a bebê, minha bebê. Outra coisa que aconteceu é que ela ganhou o primeiro presentinho, cor de rosa, que eu quero mostrar aqui no diário. Esse presentinho veio da tia dela, da minha irmã, Michele. Coisinha mais lindinha, olha. Uma calça. E esse daqui que eu achei muito charmoso. É tipo um vestidinho, uma blusinha, pra usar com aqueles tapa-fralda, eu acho. Porque, a gente podia dizer, é uma camisetinha, mas é mais aberto aqui embaixo. E essa macaquinha, eu achei a coisa mais lindinha, apaixonante, eu fiquei feliz da vida. É o primeiro presentinho. E outra coisa que eu queria deixar registrada aqui nesse diário, é que eu me desfiz de 95% das roupinhas dos meus filhos de bebê. Eu acredito que seja por aí. Como eu tenho dois meninos, eu sempre gostei de comprar roupa tudo igual. Então, eu me vi guardando muita coisa pro Gabriel e perdendo de usar no tamanho, porque quando eu ia fazer compras, porque o Felipe cresceu, por exemplo, eu acabava me pegando, comprando iguais. Pro Felipe, porque ele cresceu. E pro Gabriel, porque eu queria que ele se vestisse igual o Felipe. Muitas vezes, mesmo o Gabriel tendo roupas, eu fiz muito isso. Eu comprava igual. E aí, o Gabriel não tinha nem tempo de usar as roupinhas que eu guardava, porque quando eu vestia, eu queria colocar os dois iguais, ou os dois combinando. Eu sempre fui muito, assim, perdi muita coisa que o Gabriel nem chegou a usar. E aí, eu vendi bastante coisa nesses grupinhos de desapego. abençoado seja, porque sempre quando eu vendo, o que eu faço é comprar de volta pra eles mesmo. Sempre tem aquelas peças que a gente tem mais amor, mais apego. E com essas, o que eu fiz foi doar meu primeiro sobrinho menino. E eu dei essas peças com muito amor pra ela. E cada foto que ela me mandava do Pedro usando essas roupinhas, pra mim era uma alegria, porque eram roupas que eu tinha muito amor. E aí, eu vi no Felipe, depois eu vi no Gabriel. E aí, eu tava vendo no Pedro. Quando ela soube da minha gestação, ela chegou a falar, Milena, se for menino, você leva de volta, usa. E depois, se eu precisar, de novo, eu pego e a gente vai fazendo esse rodízio e tal. Mas, tiveram aquelas. Aquelas que eram, tipo assim, o apego do apego do apego. Essas que eu guardei, eu tinha pra mim que eu usaria novamente. Aí, elas estão aqui. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Mas o que eu quero registrar nesse diário, é que existem pessoas muito próximas de mim que estão me zoando e estão desacreditando que eu usarei coisas do tipo assim, assim, ou algumas outras peças que nem eu abri ainda, eu vou deixar pra abrir nesse vídeo. Roupinhas que eu guardei pensando num próximo bebê, independente de ser menino ou menina, e que agora tem pessoas olhando pra mim e falando Ah, vá, me engana que eu gosto. Eu sempre amei muito cor de rosa e agora eu tenho a oportunidade de pôr um guarda-roupa todo rosa. As pessoas estão duvidando um pouco da minha capacidade de dar uma quebrada nesse rosa e usar outras cores. Eu não vou dizer nem sim, nem não. Eu guardei com amor e pretendo usar. A gente vai saber disso lá na frente nos meus vídeos de quando ela já estiver aqui. Porque hoje eu não tenho nem como te responder. Não sei se as pessoas conhecem mais a mim do que eu mesma, vai saber. Antes de encerrar o diário, eu queria falar sintomas da semana, como eu sempre gosto de deixar registrado, são os mesmos. Eu continuo sentindo muita azia e queimação. De sintomas chatos, eu acredito que é só esse. O medo que vinha me acompanhando bastante está diminuindo gradativamente. Cada vez mais eu me sinto mais tranquila. Sentindo, mexer, ouvindo o coração. Eu continuo com esse companheiro de cabeceira de cama. Hoje em dia, não mais tanto por medo. Sim, ainda sinto. Mas não é mais tanto por medo que eu escuto o coração. Eu escuto o coração porque é delicioso escutar. Então esse medo que era um sintoma bem forte que eu sentia nas primeiras semanas da gestação vem dando espaço pra paz cada vez mais. A minha alegria é muito intensa. Eu tô muito feliz. E antes de encerrar, eu só queria falar pra você que eu tenho feito acompanhamento semanal da minha barriga também. E tenho colocado nos posts que eu deixo nas descrições semanais dos vídeos. Por exemplo, se você clicar agora, você vai encontrar o post das 18 semanas onde nele contém as fotos da semana da minha barriga, a ficha técnica dessa fase de gestação. Também vai encontrar aqui na descrição os vídeos das semanas anteriores aonde em cada um deles contém o post equivalente daquela semana com o tamanho da barriga, com o tamanho do bebê, com a ficha técnica daquela semana de gestação. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. 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 Tchau.